Alguns mercados que me chamassem a atenção e pudessem fazer um alvo a mais. Eu observei a área de cosméticos que não entram em crise. Para as outras coisas eu tentei antes, tentei uma loja de roupa, abrimos uma loja, ficamos dois anos, quebramos a loja, devendo mais de 30 mil cubanos. Aí começamos a ver outra área, outro tipo de mercado. Eu observei um mercado de cosméticos que não entra em crise, ainda está acima da alimentação, o mercado que cresceu demais. Aí eu observei que as pessoas não ficam sem um perfume, não ficam sem um desodorante, não ficam sem uma maquiagem, as mulheres, sem um shampoo, sem um sabonete. Eu comecei a me apresentar essa proposta e disse assim, é esse negócio que nós vamos fazer. No primeiro momento eu não tinha muito, eu era muito tímido, tive um acompanhamento com as pessoas que nos apresentaram o plano, nos ensinaram, nos treinaram para fazer o negócio. E eu observei que nesse negócio não precisa ter perfil para fazer, não precisa ter perfil para fazer rinodê. Porque hoje tem pessoas da mais baixa sociedade até a mais alta desenvolvendo esse negócio. E tem eu que era uma pessoa muito tímida, né? Então só basta ter vontade para desenvolver um negócio, poder realizar sonhos esse negócio. Vocês vão entender por que no decorrer da caminhada aqui. Rinodê significa o primeiro raio do sol do primeiro dia do ano, é uma palavra de origem japonesa que fala de coisa nova, fala de renovação, né? A palavra que tem muita energia, a gente sabe que a gente sem energia a gente não sai na rua, né? É uma palavra carregada de energia aí que foi escolhida para fazer, para colocar no nome da empresa, né? Na rinodê existe um quadro de desejos aqui, né? São 10 alternativas que aqui a gente pode estar adquirindo. Tempo livre, renda extra, negócio próprio, segurança, aposentadoria digna, qualidade de vida, conhecer pessoas, ajudar pessoas, deixar um legado e liberdade. Quem não quer essas 10 alternativas hoje? Todo mundo quer, né? A gente pode conquistar dentro desse negócio. Dentro de um ano a gente já conquistou algumas coisas já, desse quadro de desejo. Então a gente está muito feliz hoje desenvolvendo esse negócio, porque transformou a minha vida em um ano de negócio, tá? Seis meses eu disse assim, vou demitir meu patrão. Seis meses eu demiti, mandei ele embora e eu vim para a minha casa e eu fiquei só com esse negócio, porque esse negócio é da minha vida, é um projeto que eu vou escorar o meu projeto de vida nesse negócio, tá? Eu vi milhares e milhares de pessoas tendo resultado grandioso no negócio, eu pensei que eu também posso ter. Porque tinha pessoas que iam me treinar, né? Eu, no começo, quando eu comecei a desenvolver o negócio, eu trabalhava no Polo Petroquímico, sempre fechado, na Petrobras, então não tinha muita comunicação com muitas pessoas no interior, né? Aí, só que aqui eu vi que até isso mudou na minha vida. Hoje eu apresento um plano para empresário, para médico, para advogado, para engenheiro, tem empresários na minha equipe hoje desenvolvendo esse negócio, e eu comecei a observar que o negócio transforma a vida da gente mesmo. Sem contar que aqui é bem melhor, né? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas. As vantagens de um empreendedor rendendo de 2 a 5 anos, se pode construir uma independência financeira dentro desse negócio, tá, pessoal? Investir de 7 a 12 horas por semana, baixo custo inicial, suporte de investido por aqueles que já alcançaram o sucesso, né? E criação de uma renda residual. O que é renda residual? Vou explicar o tipo de renda residual para vocês aqui agora. Por exemplo, eu tenho 15 casas de aluguel, né? Eu pego e digo para minha esposa, vamos ficar 15 dias na praia? Quando eu volto da praia lá, vai vencer o aluguel das pessoas que eu vou ter que me pagar o aluguel, né? É um tipo de renda certa. Um tipo de renda residual. Aqui eu conquisto uma renda residual de 2 a 5 anos. Tá, renda certa. Entenderam essa parte? Sim. O que me chamou mais atenção também nesse negócio são produtos de altíssima qualidade que nós temos, né? Comecei a estudar um pouco sobre os produtos e eu consegui entender que são produtos com muita qualidade, né? Uma empresa que tem uma história. Tem 29 anos de tradição. Nasceu essa empresa do sonho de duas pessoas fantásticas. O Sr. Francisco e a Dona Delade Rodrigues. Eles criaram um produto. Um produto muito conhecido aí na região sul, né? Eu vou passar por aqui, não sei se você já conhece. Sente o cheiro aí. Nasceu dessa... desse produto aí. Eles criaram uma mini fábrica na garagem da casa deles, né? E criaram esse produto aí. Vê se vocês... alguém arrisca dizer o nome aí. Esse produto é a fórmula original, tá? Ele tem 37... 42 funções. E tem campo. Massageador, é quem? Tem campo. Vê se alguém acerta o nome aí. Doutor Lucina? Esse é o doutor. Esse é o doutor. Esse é o doutor. Ela é uma ex-costureira e ele é um ex-tureiro mecânico, né? A ex-costureira criou o doutorzinho. Uma fórmula aí que depois foi vendida, né? Existem outras patentes, sou isso aí. Mas a Rinode foi a Dona Delade, foi a fundadora do... A criadora do doutorzinho, tá? E aí nasceu a Rinode. Desse produto hoje nós temos aí um mix de quase 700 produtos, né? 24 anos trabalhando com catálogos, que nem Natura, Boticário e Avon. Mary Kay, entre outras aí da nossa concorrência, né? Em 2012, o filho mais velho do casal assumiu a presidência da empresa. E ele aderiu ao plano de marketing multinível. Alguém sabe o que é isso? Marketing multinível? Isso é o meu motivo, você sabe? Marketing multinível significa propaganda boca a boca. É o que nós estamos fazendo aqui agora. A empresa não investe na mídia tradicional, na televisão, né? Não paga o famoso pra divulgar a marca do produto. Tanto é que não é muito conhecida, né? A gente mesmo que tá lá divulgando. Aqui na região... A empresa, ela paga... Ela veio com a missão de oferecer às pessoas uma oportunidade de mudar de vida. Então, ao invés de ela investir 10 milhões na Rede Globo, ou com o famoso, divulgar a marca do produto, ela paga pra nós e paga muito bem. Divulgar a marca do produto. Hoje a Rinode foi procurada pela Rede Globo pra falar a história dela, né? Na novela Só o Nascente. Então tá aparecendo nossos produtos lá na novela, né? Mas porque ela foi procurada. A Rinode não investiu um centavo pra... Pra fazer a divulgação do produto. Porque ela não investe na mídia tradicional, ela investe em nós. É bem melhor eu vim aqui mostrar... Conhece o produto já o cheiro dele? Conhece? É o Empire normal que... Esse que ganhou o melhor perfume das Viquinhos, tá? Depois de lá pra cá criou o Empire Vip, depois tem o Empire Intenso, né? Você conhece isso. Já aprovou? Já. Achei o masculino. É. O Empire... São três Empire, né? Então a empresa... O que me chamou também muita atenção nesse negócio que é a empresa que vai passando de geração pra geração, tá? É uma empresa que tá na mão da família, não tá na mão de investidores. Vocês vão lutar com isso dentro do negócio que dura muitos anos, né? Não sei se vocês conseguiram entender essa parte sobre o marketing nutricionista. Sim. A empresa não investe na mídia tradicional, ela investe em nós. Nem no famoso, né? Ela tira também todo o trâmetro de logística, todo o glamour que as empresas vendem, as grifes vendem, né? Ela não vende glamour. Tirou a beleza do frasco. Vende a essência. E consegue colocar na casa do brasileiro um produto com muita qualidade por um preço muito mais acessível. Vamos falar um pouquinho de mercado. O nosso mercado movimenta 101 bilhões em venda direta. Ele é o terceiro maior mercado do mundo e as franquias faturaram 127,3 bilhões em geração de renda pra milhares de brasileiros no ano de 2015. É uma empresa que tem uma estrutura muito sólida hoje no Brasil também, né? Ela vinha atuando numa fábrica de 3 mil metros de chão fabril e ela cresceu 23 mil por cento em menos de 5 anos de negócio, tá? Hoje nós temos uma fábrica totalmente moderna, de 12 mil metros quadrados, uma fábrica com 400 funcionários de cartilha assinada, mais de 350 franquias espalhadas por todo o Brasil. O que é franquia? Franquias são lojas, lojas físicas, quando eu pego o meu produto, né? O meu cliente precisa de um Ferrari Black, do Anilio, eu faço um pedido online, tá? Eu vou lá na franquia e pego o meu produto. Existem três franquias mais próximas de nós, uma em Novo Hamburgo, uma em Canoas e outra no Praia de Belas. Então isso facilita o nosso negócio, tá? Não depende de estar virando ciclo ou esperar pelo correio. Facilita o nosso negócio para a gente trabalhar com mais velocidade. Mais de 600 produtos hoje no nosso catálogo. A empresa é associada aos três principais órgãos do governo, a BVD, a ABF e a BPEC. A BVD é de venda direta, então nós estamos regulamentados para trabalhar com venda direta. A ABPEC é de gênero pessoal e cosméticos, né? Então a ABF é das franquias também. Tudo que a RinoD movimenta hoje no Brasil está regulamentado pelos órgãos do governo. Então é uma empresa muito séria, né? A empresa também, ela tem uma causa certa, né? Ela ajuda crianças da favela do Rio de Janeiro, que ficaram órfãos de pai e mãe ou perderam os pais no meio do tráfico, né? Que tinha uma grande chance de seguir no caminho da marginalidade ou do tráfico também. Ela tem um instituto farco, Francisco Adelaide Rodrigues. Então essas crianças são ajudadas ali, são ensinadas a tocar violão, a aprender inglês, uma série de coisas. A RinoD, então, ela também tem essa causa, né? Ela ajuda muitas crianças. Tem mais de mil crianças lá dentro desse projeto hoje. Quantas pessoas vocês conhecem que usam cosméticos? Tomam banho, escovam os dentes, usam shampoo. Usam generante? Eu tomo e tô sábado. Todo mundo tá usando rebelde. Mas é isso aí. Na verdade, eu só tentei pegar porque eu tenho um projeto com o dedo também. É? Mas o ideal é que os produtos é bons pra quem toma banho e pra quem não toma, né? Daqui a pouco. E os franceses não tomavam banho. Oferecem pra mim. O Alasca também tomou banho dois dois dias. E muitas pessoas querem aumentar a renda, né? Que é uma oportunidade, né? E as pessoas querem mudar de vida. O nosso segmento é cosméticos, perfumaria, vegetais, rendimento pessoal e maquiagem. Vou fazer um parênteses aqui pra vocês entenderem um pouquinho sobre esse mercado, né? Há uns cinco anos atrás, o Silvio Santos, ele deu uma queda legal por causa do Banco Pan-Americano. Ele criou a Jequiti e levantou ele de volta. Um cara visionário. Cosméticos. Levantou ele de volta. Jequiti. E Jequiti não é de altíssima qualidade também, né? São produtos aí de... São colônias, né? Sim. Entendeu? E levantou o cara. Porque todo mundo usa esse tipo de produto. É uma... É um segmento que todo mundo usa, né? Um pouquinho dos nossos cosméticos aqui, né? Tem um produto que tu imaginar, da planta do pé ou da cabeça, a gente tem. A gente vende, né? Tem um redutor de medidas que tá aqui. E depois vocês podem olhar. Quer dizer, você falou o creme de todo jeito. É até que vai ser adicionado do inventório. Os cremes pro rosto e linha de expressão. Tem. Tem? Depois a minha esposa vai falar um pouquinho. É a calça. Depois a minha esposa vai falar um pouquinho. É a mancha, a linha pra... É, ela tudo sobrecará. É, ela sobrecará. Então nós temos linha sensações aqui. Que é a mais, né? Produtos assim de loção corporal, uma série de produtos e depois ela vai falar um pouquinho, tá? Nós temos aqui uma linha de maquiagem, né? A Rinode procurou no Brasil matéria-prima de qualidade pra fazer a maquiagem. Então ela fez uma parceria com uma marca italiana, né? Não contém chumbo, não tem produto químico na maquiagem. E não tem perigo de gerar câncer. A maquiagem do Brasil aqui quase toda tem chumbo, né? Então a Rinode fez uma parceria com a Bella Hoje, a segunda melhor maquiagem do mundo. A Isis Valverde, ali a garota propaganda das maquiagens da Bella Hoje. E somente a Rinode comprou a franquia da Bella Hoje aqui no Brasil. Somente ela comercializa Bella Hoje, tá? Então nós não temos concorrência no Brasil com Bella Hoje. Os nossos perfumes aqui, o da Grife Própria, né? O nosso impário tá ali o selinho da Bipec, ganho em 2015, o melhor perfume do Brasil. Lá pra cá foi criado mais dois. E temos uma linha aí muito completa de perfume masculino. Os nossos femininos, eu não sei se todo mundo conhece aqui o Eterna Crystal. Das mulheres. Não conhece? Conhece? Sim. Coloca um pouquinho, posso colocar? Pode colocar. É um perfume bem delicado, assim, com o azul, com a Bipec. É, sei lá, um selento de 2016. Maravilha. Acho que você não conhece. Vai mais. Então nós temos aqui nossa... O xodó. Grife Própria, né? Vou pegar ali o... Esse aqui. Esse aqui ganhou em toda a América Latina esse ano o melhor perfume, ó. Tá? Alguns países da América Latina também foi ganhado esse aqui o melhor perfume. Ele é um pouco doce. Eu não sei se você gosta de perfume doce. Não, não sei se você gosta de perfume doce. Conhece? Não, não sei. O Vanderlei pode dar pra ele. Porque, ah, se ele gostar, a esposa gosta... É, pro seu Simão dá pra mostrar. Ele é bem doce. Posso botar um pouquinho da senhora? Tem um pouquinho ali. Tô, tô gravando. É um perfume que eu acho ele bem doce. Eu acho ele bem doce, mas tem gente que gosta... Tem muita gente que gosta de perfume doce, né? Ele ganhou em toda a América Latina o melhor perfume, tá? Grife Própria e tem um bem representado, feminino também. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês de perfume importado. Vocês conhecem alguns perfumes importados ou não? Alguém conhece alguns? Mentira, já senti o cheiro daqui também. Acho que é Paco Rabanne. Tem um Paco Rabanne aqui, eu vou mostrar. Eu tenho um anemilho. Tem dois Paco Rabanne masculinos, né? Deixa eu mostrar um milho aqui. Vai ser aquele fumado. Vai precisar tomar banho, entendeu? O que que acontece? A rinodela, que nem eu falei pra vocês, a rinodela não vem de glamour, né? Ela tirou a beleza do frasco, por exemplo, o anemilho. O anemilho vem numa barrinha de ouro, né? Da grife. Tu compra no render lá um anemilho aí por 600 reais, mais ou menos. E mexe, né? Muita gente compra perfume importado, tá? Não é um nem dois. É uma grande massa aí de gente que usa perfume importado, né? O que que acontece? A rinodela tirou a beleza do frasco, né? Tudo que é palativo e olfativo, cheiro e sabor, não se pode patentear no mundo inteiro. Aí tem duas casas de perfumística do mundo, que criam as melhores essências do mundo, uma na Roberté ou até na França, né? Quer dizer, uma na França ou até na Suíça. A Roberté fica na França. E a Feministe fica na Suíça. São duas casas, as casas mais antigas do mundo, né? E fazem 80% das essências que são exportadas para o mundo inteiro, né? Mas o que que acontece? Por exemplo, Ferrari Black. Quando eu falo pra vocês em Ferrari, o que que vocês pensam? Já pôs um carro aqui. Um carro, né? Então a Ferrari não fabrica perfume. Paco Rabanne não fabrica perfume. Calvin Klein, a Dutty Gabbana, a Gabriela Sabatini, Carolina Herrera, uma série de perfume e de grifes aí não fabrica perfume. Eles fazem a mesma coisa que a Minodê. Eles vão lá na casa perfumística do mundo e pegam a essência, só que eles tercializam a empresa para invasar o produto. Porque eles não têm fábrica própria, eles trabalham com outro tipo de coisa. Então pra eles, tem que tercializar a empresa para invasar o produto, vai pro atacadista, pro varejista, chega lá no lojista, né? Vai pra televisão. Então, todo esse trâmite de logística sai do consumidor final. Por isso que o cara paga lá com o olho da cara quando vai comprar um Ferrari Black lá no Verde, não é um Paco Rabanne. Ou em qualquer outra loja, né? O segredo é dessa parte. A RinoD vai lá na Roberta, ela pega a matéria-prima, ela vem pro Brasil como matéria-prima, não entra envasada, ela tem fábrica própria em São Paulo, Alphaville, né? Ela envasa o produto na própria fábrica dela e tem centro de distribuição próprio. Isso o produto fica muito mais barato. O consumidor final consegue pagar um preço muito mais acessível. Ele consegue comprar esse produto na franquia por R$60,00 e render por R$120,00. O One Million que ele vai comprar lá no Render por R$700,00. Mas por que é mais barato, Jair Alson? Porque a RinoD não investe na mídia tradicional, todo o trâmite de logística se sai do fora. A RinoD, ela não aumenta o produto envasado no Brasil, o imposto fica muito mais barato e ela é 100% brasileira. Por isso que a gente consegue vender um preço muito mais acessível. Mas tem mais um detalhezinho que vai fazer a diferença pra vocês entenderem. O que que acontece? Por exemplo, assim, por exemplo, eu não tô entendendo muito bem o negócio lá dentro. Se a pessoa encomendar R$120,00 ali, a gente vai pegar lá na franquia por R$60,00? Isso. Ah, tá. Esse é o nosso modelo de negócio, tá? E o que que acontece? O que que acontece? O que que acontece, ó? Por exemplo, lá no Render, tu compra um perfume lá da Gris. Bonito o vidro, né? Mas o que que acontece? Aqui tu pega um perfume aqui com... Não tem beleza no frasco, né? Mas... Tu tá comprando um produto com mais qualidade do que tu vai pagar R$700,00 lá, depende da loja. Por que? O regulamento europeu não permite botar mais de 21% de essência nos produtos. Porque os países são mais gelados. Eu sei o que é que é que é. Tu tá vendendo um perfume 100% original, né? Porque a rinodese preocupou... Aqui na região, que tinha que abrir uma franquia, pra gente não ter que ir lá. O nosso... Assim que o pessoal for se cadastrando, eles veem que tem gente, alguém já bota uma franquia. É, demais. E o que que acontece, assim, ó? A rinodese preocupou com o nosso clima que ser... É, tropical, né? A gente sua mais. Ela mandou colocar 23% de essência. E a Anvisa... A Anvisa, no Brasil, permite colocar 23% de essência, né? Então, tá vendendo um produto com mais qualidade do teu cliente do que ele fosse comprar lá no Renner. Eu cadastrei... Eu cadastrei um cara com esse perfume. Ele usava esse milho da Grif, lá, com o vidro bonito, né? Eu botei isso aqui no blanco dele, ficou mais tempo, e ele se cadastrou. E ele usa só... Ele tem mais durabilidade até do que o da Grif. Ele fica dependendo do pH da pessoa até 18 horas, tá? Vende muito perfume assim. Nós temos mais de 60... Esse é errado, é 28, se não me engano. É 28? É 28. Pra mim, eu tô... Ah, não. Esse é o masculino, não tem feminino. Não tem feminino, acho. Então, aqui, ó, creme dental. A gente tem o nosso Pro White, que ele é padrão sensodino, produto de altíssima qualidade, tá? A pessoa não usa uma vez, tem que querer usar de novo. E um preço muito acessível também no bolso do brasileiro, né? Um chagante bucal e de muita qualidade também. Eu falo e comprovo, falo com muita propriedade, porque eu uso os produtos e eu sei que os produtos são bons, tá? Então, é assim que acontece. É simples de falar dos produtos, porque a gente sabe que os produtos são bons, né? O nosso chazinho, a gente tem aqui o chá de limão, o chá de maracujá e o chá de frutas vermelhas. São maravilhosos também, tá? São de qualidade, tomando saúde, né? O nosso energético, a base de 15 frutas, a taurina que vem nele, não é animal, é vegetal. Ela é extraída da beterraba, tá? A base de 15 frutas, dá até pra criança tomar. O nosso, nós temos uma barriga de açaí, ele vai um componente nele que vai na comida dos astronautas, assim. Então, às vezes a gente não toma um café de tarde, quando a gente tá trabalhando bastante, né? Fica uma barriga de açaí, tá tudo certo, tudo tranquilo. Fica um energético, show de bola. Tudo tranquilo, né? O nosso shake, o nosso shake, ele tem zero glúteo, zero açúcar, ele dá até pra diabético tomar, tá? A pessoa que tem controle de peso, ele pode tomar o shake pra emagrecer, ele pode tomar o shake pra emagrecer, ou pra criar massa, né? Ele tem 12 vitaminas, 11 minerais e proteína, fibra solúveis, colágeno visualizado e grãos de altíssimo, grãos e sementes de alto valor nutricional. Então, são produtos também acima do mercado e em qualidade, tá? Daqui pra frente eu falo pra vocês do plano de compensação da empresa. Olha só que legal, a RinoD paga as pessoas pra promover os produtos e oportunidades, né? E aqui embaixo tem dois lados, tem nós e a empresa, né? A RinoD fabrica os produtos de vinha pro meio de franquias e paga os nossos bônus. Você compra, consome, revende os produtos e compartilha com os amigos a oportunidade dos produtos, né? Na RinoD os produtos se transformam em pontos, dinheiro, viagens e prêmios. Você se cadastra e escolhe o seu combo. Existem três combos, três formas de entrar no negócio, começar a desenvolver esse grande negócio, né? Existe um combo de 50 pontos, um de 500 e um de mil pontos. O de 5 estrelas ali tá destacado, é o melhor, tá? Pra fazer parte do negócio, depois vocês vão entender por aqui quanto ponto que é o melhor. Porque aqui também, vou voltar um pouquinho aqui, pontos se transformam em dinheiro, viagens e prêmios. Então, mais pontos, mais dinheiro, tu vai... Quanto mais pontos, mais dinheiro, tu vai ganhar no negócio, né? 10 formas de ganho. Primeira forma de ganho é na revenda do produto. Como eu falei antes, tu pega a esquerda aqui por 60 reais, preço do catálogo 120 reais. Então dá pra ganhar 100% do lucro na venda do produto. Primeiro mês eu fiz um teste pra ver. 100% É. Primeira forma, que nem eu falei pra vocês, no começo eu... No primeiro mês eu fiz um... Eu fiz um... Eu fiz um... Vendi um por dia. Vê quanto é que ia dar, né? De lucro no final do mês. Se eu vender um por dia, dois mil e vinte reais. Eu vendi... Na verdade eu não vendi um por dia, eu vendi quase 60 perfumes. Vendi quatro mil reais de lucro. No primeiro mês. Então dá pra ter um giro muito alto, né? Na empresa que eu trabalhava lá, eu vendi demais. E com os amigos, né? Com as pessoas que me rodeiam, a gente oferece o produto. Às vezes a gente tá num determinado lugar, a gente mostra os produtos. A gente vende, porque o produto se vende sozinho, ele é bom demais, tá? Se vender dois por dia, quatro mil reais. Se vender três por dia, ser mil e setenta e cinco. Oi, Alisson, mas é difícil eu vender três perfumes por dia. Eu mostrei esse aqui pros açougueiros lá. No açougueiro, esse tempo lá eu vendi três. Mandei dez minutos. Então vende bastante, tá? Na empresa lá onde eu trabalhava, eu vendi demais isso aqui. No Brasil, a cada quarenta minutos, se vende um perfume em pai. Fizeram uma pesquisa e comprovaram, tá? Vende demais. Então, vende três por dia, ser mil e setenta e cinco. Daqui pra frente eu não falo mais de produto. Falei da empresa, falei do corporativo, do da empresa, que tá na mão da família. Falei de produto, né? E agora eu vou falar pra vocês do nosso modelo de negócio que funciona há mais de oitenta anos no mundo inteiro. Daqui pra frente é na montagem de equipe pra ganhar dinheiro. Aqui vocês observaram que se vender o produto, ganha dinheiro, né? E outra coisa que eu observei também. Se a pessoa não comprar de mim esse produto, ela vai comprar da concorrência. Vai comprar de alguém, né? Então, por que eu não vender e ganhar um dinheiro a mais também? Ganhar um extra? Não precisa eu parar de fazer o que eu faço no primeiro momento. O que acontece? Aqui eu vou chamar os meus amigos. Eu sei que os produtos funcionam, todo mundo usa, né? São produtos de cesta básica, produtos de necessidade diária. Eu vou chamar os meus amigos. A empresa vai te dar de dez a duzentos reais pra indicação de cada pessoa. Dependendo do combo inicial que a pessoa entrar no negócio. Reindicaram uma pizzaria pra alguém, um mecânico, um eletricista. Pegar a pizzaria, vou lá e comer uma pizza. Ganharam alguma coisa? Então, aqui na empresa, a empresa, ela... Só tem um aqui que eu digo os poucos artesianos e eu ganho comissão. Ela paga as pessoas pra indicação, né? Eu faço a indicação e a empresa me paga. Dependendo do combo que a pessoa entrar no negócio. Mas aqui, ó. Noventa e oito por cento das pessoas entram no melhor combo. Pra desenvolver o negócio, o profissionalismo, né? E ganhar dinheiro. Por quê? Porque a empresa oferece aqui uma loja virtual, um e-commerce. Se a pessoa entrar no combo top. Eu acredito muito nessa ferramenta. Tem uma loja virtual, né? É criado um ID quando tu se cadastra na empresa. Aí pra frente, tu vai publicar os produtos da RinoD. E vai ficar tudo na tua loja virtual, né? E a RinoD gerencia tudo isso. A internet vendeu mil reais. Tu ganha quatrocentos reais. Quarenta por cento de lucro. Assim por diante, tá? É muito interessante essa ferramenta. Ajuda demais, tá? Terceira forma de ganhar o bônus binário. É o bônus mais agressivo da empresa. É o bônus que a empresa mais paga. Aqui, ó. Existe dez, quinze e vinte por cento. Qual que é melhor de ganhar? Dez, quinze e vinte por cento? Hã? Sempre mais. Vinte por cento. Então, faz de conta que aqui é tu. Chamou dois amigos do negócio, a Maria e o João. A Maria aqui chamou... A Maria chamou mais algumas pessoas, o João chamou mais algumas. O João gerou seis mil pontos na equipe dele. A Maria gerou cinco. A empresa me paga esse bônus pela menor equipe. Vinte por cento dos quatro mil. Que nesse exemplo, deu vinte por cento vezes quatro mil, oito por cento reais. Aqui já tu não depende mais de tu vender produto. Tá chamando pessoas. Lembra aquela hora que eu te falei? Se tu tiver, por exemplo, num determinado produto e tu chama cem pessoas pra vender contigo e tu ganha um percentual. É um por cento de cem pessoas. Tu vai ganhar um percentual e no final vai te dar uma renda muito grande, né? Então, aqui não é diferente. Aqui tu chama algumas pessoas, vamos desenvolver o negócio. Aqui a Maria gerou quatro mil pontos, o João movimentou seis. A empresa me deu vinte por cento do que a Maria produziu. Deu oito cento reais. Mas vamos mais longe um pouquinho. O mês passado, a minha menor perna aqui movimentou vinte mil pontos. Quando eu entrei nesse negócio... Entrei não. Quando eu me associei a essa grande empresa, comecei a desenvolver o negócio com seriedade, eu chamei oito pessoas só pro meu negócio. Porque eles duplicaram a ideia pra trezentas pessoas quase hoje. Então, como eu falei pra vocês, um sistema de alavancagem, né? A duplicação. Imagina se esse mês, cada uma dessas trezentas pessoas chamar uma pessoa. Acontecer uma duplicação. Seiscentos pessoas no meu negócio. São seiscentos pessoas comprando produto, usando os produtos, vendendo e chamando novas pessoas. O negócio funciona demais, tá? E tu ganha uma comissão por isso. A empresa te paga por tu chamar pessoas pro negócio. Bônus Unilevel. O quarto bônus da empresa aí. A empresa te oferece um plano de carreira, dependendo do nível que tu te encontra na empresa. Eu e a minha esposa, nós somos diamantes, né? A gente ganha até o nono nível. De um a quatro por cento, a empresa paga. Esse bônus aqui é um bônus que eu chamo renda residual. Porque é uma renda que é muito interessante também, tá? Só nesse bônus aqui, o mês passado, me deu mil e quinhentos reais. Então, tu chama pessoas pro negócio. Só que eu chamei oito pessoas. Cada um vai querer chamar mais gente, né? Eles vão fazer o negócio deles. Eles vão querer ganhar dinheiro também, né? Então, se cada um chamar oito, imagina. Se cada um chamar oito até a quarta geração, aqui ganhando quatro por cento, dá um bônus enorme. Se tu estudar uma matemática simples, aí vai ver que dá uma renda bem interessante, tá? Bônus de crescimento. De três a doze por cento. A gente é diamante, a gente ganha doze por cento hoje, né? Mas a gente já também foi mastra, a gente foi pra... E a gente já foi ouro também. Mas a gente um dia tomou a decisão de fazer o negócio. E mudar a nossa vida. Hoje a nossa vida se transformou. Por esse negócio. A gente é diamante ganhando doze por cento. Das recompras, né? No volume de recompra das pessoas. Mas aí, o que que acontece, Jorge? Quando eu chego diamante? Quando eu chego diamante, eu quero formar novos diamantes. Novos líderes, né? Aqui é muito diferente do mercado tradicional. Lá no mercado tradicional, quando eu me destacava como um líder, sempre tinha alguém querendo derrubar o cara, né? Querendo puxar o tapete do cara. Aqui não. Aqui eu formo novos líderes. A empresa criou um bônus aqui diferenciado. Um bônus de liderança. Quando eu formo diamantes na empresa, eu sou inserido nesse gráfico aqui pra ganhar uma renda a mais, tá? A empresa entende que eu tenho que ganhar pra me formar líderes. Isso é muito interessante. Me chama muita atenção, tá? Por exemplo, na primeira geração, eu chamo... O que que é a minha primeira geração? Eu entro no negócio e chamo um amigo. Se eu formar aquele amigo diamante na empresa, a empresa pega 3% de tudo que a equipe dele movimentou e me dá pra mim. A empresa é uma empresa justa. Ela reconhece quem forma líderes, né? Mas hoje um diamante movimenta em média de 80, 100 mil reais pra empresa. Imagina pegar 3% de 100 mil, mas é um dos bônus só. Só um bônus de liderança. Mas eu vou ter mais de 8, de 10 diamantes na minha equipe. Entendeu? A potencialização do negócio, como é grandioso. Esses 3 bônus aqui eu não vou me deter muito. É tribo diamante, imperial diamante. Ganho um percentual também do bônus binário das pessoas que estão desenvolvendo o negócio. E o último nível é o nível de titã, o nível da empresa que nós temos aí um... Já chegou o primeiro titã em 4 anos de marketing multinível, tá? Um rapaz aí que há 4 anos atrás ele tava quebradão, né? Não tinha nem comida dentro de casa pra dar pros filhos, né? E hoje ele chegou no nível de titã. A gente foi em São Paulo há 30 dias atrás. A gente viu lá o reconhecimento, ele foi reconhecido. Depois eu vou mostrar pra vocês o reconhecimento dele. Nonna forma de ganho é o bônus de participação. É uma empresa que pega 5% do faturamento dela do Brasil, né? Inteiro, mensal, e divide entre os diamantes acima. Uma média aí de 1.200 reais, mas só que são todos os meses. No PL, participação dos lucros. Não, depende só da minha equipe mais. Depende do faturamento do Brasil inteiro, tá? Lá no tradicional, quando eu tava lá, a empresa pagava em duas vezes no ano. Era dividido. Nosso salário. A minha empresa fez uma média nacional de ganhos aqui, né? Tem um plano de carreira, tu começa pequeno, como em qualquer lugar, né? Só que, aqui tem um plano de carreira. Tu começa pequeno e termina pequeno se tu quer. Depende de nós. Querer chegar onde nós quiser chegar, né? Aqui, começou como consultor, chamou dois amigos, virou master. 340 pilas de bônus. Uma média. Tem master hoje aí que movimenta 1.200 reais no mês, né? Então, o que que acontece? Eu só fico pequeno se eu quero. Vou querer chamar mais pessoas, né? Primeiro mês eu bati master aí na empresa. Deu 1.549 nossos bônus. Fora as vendas que eu fiz, que eu vendi quase 60 perfumes no primeiro mês, tá? Depois, a gente trabalhou forte. Com 5 meses a gente passou o ouro. 3.800 reais, um bônus. A mais, sem parar de fazer o que eu fazia. Chegou no nível de ouro. 6 meses aí, a gente trabalhando intenso. E eu disse assim, agora chegou o momento de eu demitir meu patrão, né? Foi aí onde eu saí da empresa. Aí comecei a trabalhar um pouco mais forte. Coloquei mais energia no negócio. Chegamos no nível de diamante em 9 meses. Uma renda aí, na média de... A média da empresa aí é de 11 mil reais, né? Mas a gente não fechou os 11 mil reais. Mas ajudou o que bateu. O valor que fechou quando nós fechamos o diamante. Vou mostrar aqui pra vocês. É muito interessante mostrar pra vocês verem. Quando a gente bateu o nível de diamante, a gente fechou com esse bônus aqui, ó. Bônus de equipe. Tá? 9.342 reais. O cara lá de fora, lá um colono lá de fora, começou a desenvolver o negócio. Hoje eu tô aí trabalhando com cosméticos. Há quem diga. Alguns amigos, algumas pessoas lá do interior também. Ah, tô trabalhando com cosméticos. Tô trabalhando com perfume, cara. Com perfuminho, creminho agora. Mas os perfuminhos, creminho estão transformando a minha vida e fazendo eu ser uma pessoa diferente. Tirando o modelo mental que eu tinha antes, de fazer quem eu era antes, pra ser quem eu sou hoje. Uma pessoa totalmente diferente. Colocando filosofias novas na mente aí, fazendo com que eu seja uma pessoa melhor e ganhando muito dinheiro ainda. Que é o interessante. É difícil o primeiro consultor masculino que eu vejo. Primeiro? O consultor de cama. É só a mulher que trabalha. Que quebrou o protocolo. Aqui na Rinodé. Aqui na Rinodé. Aqui no HG1, um machista. Primeiro consultor. Na Rinodé tu vai ver assim, ó. Milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de homens fazendo o Rinodé. Acho que é o que mais tem, né? Hoje as mulheres estão adquirindo um pouco mais de espaço, mas depois eu vou mostrar pra você. É, mas as empresas é tudo, mulher. Então, olha só. No nível de diamante, uma média de 11 mil reais. Depois vem o duplo, triplo, imperial, imperial two stars e o titã, o último nível da empresa. Que tu chegue é onde o teu sonho permitir que tu chegue. Se tiver determinação, vontade, querer, pode chegar, tá? A gente tem as informações necessárias pra fazer as pessoas chegar nos mais altos níveis, se quiser, dentro desse negócio, tá? Ah, o meu patrocinador hoje ele é duplo diamante. Um ano atrás ele me apresentou o negócio, ele era diamante. Ele ganhava na média que eu ganho hoje. E eu já tô ganhando um faturamento acima de 30 mil reais. Vale a pena, né? Ele era um empresário, tinha dois caminhões, investiu 300 mil reais nos caminhões. E até hoje não tirou ele do retorno que ele investiu nos caminhões dele. Sobrevivia. Quando ele ganha 30 mil reais, ele investiu um pequeno investimento. E hoje ele tá ganhando muita grande no negócio. Depois eu vou mostrar aí pra vocês. Primeiro reconhecimento, uma empresa que não existe hoje no Brasil, uma empresa que reconheça tão bem os trabalhadores que nem a Rinalde. Não existe, tá? A Rinalde, ela dá quando tu bate no nível de diamante, um cruzeiro, tudo pago pela empresa. Quatro dias pela costa brasileira, nem a passagem aérea a gente paga pra chegar até lá, São Paulo. Eu não vou nem amarrar o barco desse. Mas já é muito bom. Não, mas é isso que é outro lugar. Não, não. Eu vou na Rinalde. Eu vou na Rinalde. Depois eu vou mostrar o vídeozinho pra vocês. Eu vou botar do avião e barcar de um barco pra ir lá. Eu vou botar do avião e barcar de um barco pra ir lá. Então, aqui é muito interessante, gente. Esse ano, a empresa, ela enfrentou um cruzeiro daqueles ali pra 4.500 diamantes, tá? Nenhuma empresa brasileira fez isso ainda, tá? Então, 4.500 diamantes vão estar a bordo de um transatlântico aí, agora no dia 22 de março. Depois vem o duplo diamante, uma viagem pra Cancun, né? Depois vem o imperial, o triplo diamante, um bônus carro aí no valor de 120 mil reais. Esse vai ser dano aí, no valor de 120 mil reais. Um mês, um mês. Nosso patrocinador hoje, hoje ele foi reconhecido em Blumenau, né? Ele ganhou uma BMW. Ele queria que nós fizesse e a gente ia acabar não indo. Mas ele tava lá sendo reconhecido, né? Então, pessoas muito próximas de nós que ganharam esses reconhecimentos, né? No Diogo. No Diogo Junkis. Ele tá dando um curso pra nós aqui. Estamos indo em pouco, né, Val? Lembra que eu falei pra vocês no começo da tela ali que a gente tem suporte de pessoas pra fazer, né, ser sucesso o negócio, fazer o negócio com mais velocidade. Então, temos um mentor nosso aí que tá nos ensinando a fazer o negócio com velocidade. E hoje ele ganhou uma BMW por chegar no nível de triplo diamante de um cara com 30 anos. Mais novo que eu. Esse vai ser dano aí, tá? O ideal é de lixo. Ela enche de perfume. Depois vem o imperial diamante, tá, gente? Uma viagem pra Europa. Então vai lá na Roberte, lá na França, lá e aprende tudo sobre o perfume. Três dias de ensino, né? Sobre perfumaria, cosméticos. E ganho um carro, um iVooq. Quando eu cheguei nesse nível aqui, ó. Mas o que que... Ô, Joelson, quanto tempo tem que ficar pra chegar num nível desse aí pra ganhar um carro desse aí? O meu patrocinador tá há um ano e oito meses o negócio. Não é uma vida inteira, que nem no tradicional, que se mata trabalhando. Trabalha a vida inteira enriquecendo os outros, né? Que nem eu sempre falo, virou a chave da minha mente e eu comecei a desenvolver o negócio. Hoje eu sou diamante, daqui a pouco eu vou ser duplo e daqui a pouco eu vou ser triplo, né? Porque a gente tá com uma esperança aí de ganhar essa BMW esse ano aí até o final. Que às vezes pra te crescer num tradicional tem que puxar o tapete e eu ganho, né? Senão tu não cresce. A gente tá com a... Você tem que ir lá e não pisar o piscopo com o outro. A gente tem uma meta, mas se nós não bater esse ano e bater o seguinte, tá bom. Porque no mercado tradicional ganhando 2.500 a 3.000 reais que nem eu ganhar. Acho que era meio difícil comprar uma BMW no valor de 120.000 reais. E aqui a gente vai ganhar um carro pelo reconhecimento do nosso trabalho. Totalmente de graça. Então quando chega nesse nível aqui a gente vai tá ganhando mais de 80.000 reais, já. Vale a pena, né? Vale. Vale a pena tu dedicar um pouco e buscar conhecimento pra ganhar grandes valores, assim, né? Há um ano atrás eu não ganhava nada a mais. A pessoa trabalhava no mercado tradicional, levantava às 6h20 da manhã, ia pra lá, ficava até às 8h da noite na rua, 8h30. Não tinha qualidade de vida, não tinha tempo pra família. Hoje a gente faz só esse negócio e detalhe, enriquecendo os outros. Eu tô buscando informações pra realizar o meu sonho. E qualquer pessoa pode. Não vai dizer que não, que pode. Chegou a oportunidade na frente da pessoa, a pessoa decide se quer chegar ou não quer. Então faz o negócio que vai chegar, é só querer. Nível Imperial True Stars, a gente foi no Renault The Fest, a gente viu esse reconhecimento, True Star. Pessoas chegando nesse nível aqui na empresa, existe mais de 10 pessoas em 4 anos de negócio, nesse nível aqui. Pessoas que ganham aí mais de 300 mil por mês e ganham esse carro aqui no valor de 500 mil reais. Um True Star hoje ele movimenta em média pra empresa aí mais de 30 milhões de reais por mês. A empresa entende que ela tem que reconhecer o camarada conforme o desempenho dele, né? Sim. Então, um True Star hoje ele tem em média de 80 mil pessoas em toda a rede no Brasil, né? Nível de titã, o último nível da empresa, né? O Evandro Viano, um cara cristão lá do Brasil, um cara sensacional. Eu conheço ele. A gente foi, a gente foi no evento dele, teve aqui na Fieri, a gente foi em São Paulo, vimos ele, também conhecemos. Na verdade o pessoal aí, o corporativo da empresa, a gente conheceu todos, né? Em São Paulo. Mas o Evandro Viano teve aqui na Fieri, tinha 9 mil pessoas, a gente teve bem perto dele, a gente conseguiu aprender algumas coisas que ele fez pra chegar nesse nível que ele se encontrou hoje, o nível do titã. Ele escolheu a Lamborghini. A Lamborghini e a Ferrari, a empresa da Espolha. Ele escolheu a Lamborghini em cima do palco, tinha 40 mil pessoas lá em São Paulo, a gente viu, e a minha esposa, a gente viu ele dizer assim que não queria amarelo, ele queria uma laranja. E o presidente falou, traga a laranja dele aí. A gente viu o reconhecimento, tá? Pessoal, não sei, acho que a maioria aqui é cristão, né? Então assim, ó, a gente viu o evento com 40 mil pessoas abrindo lá, um pastor abriu o evento. Então, o negócio é grandioso demais e acima de tudo tem um algo a mais, tá? A mão de Deus fazendo esse negócio. É uma empresa que reconhece todo mundo da melhor forma, né? A Universidade de Renaudet, a gente não fica sozinho, a gente aprende tudo sobre a empresa, o corporativo da empresa aqui, né? A gente aprende a fazer o negócio com mais velocidade, como fazer o desenvolvimento com mais precisão, né? O projeto Pérolas, onde desenvolve a liderança feminina. Aí chega aquele momento que eu te falei que hoje as mulheres não têm espaço no negócio, porque a filha do casal, ela criou o projeto aqui do Pérolas. Porque ontem tinha quantas mulheres, mais ou menos, quase duas mil mulheres, né? Em Porto Alegue, né? Mas tinha em todas as cidades um Pérolas, que era mil, dois mil, Santa Maria. Hoje tá tendo outro em Porto Alegue, que não coube ontem, pessoal. Liderança feminina. Tinha quase duas mil pessoas no Plaza São Rafael ontem e minha esposa tava lá, tá? Então o negócio é grandioso demais mesmo. Foi aí onde as mulheres começaram a ter mais espaço no negócio. Porque aqui se fala de grandes rendas. Não adianta eu ganhar muita renda e não ter uma mente preparada pra me ganhar uma renda alta. Vocês já não ouviram falar de pessoas que ganharam aí milhões na Mega Sena ou em algum outro prêmio. Daqui a pouco o cara não tinha mais dinheiro. Porque não tinha uma mente preparada pra ganhar muito dinheiro. E esse negócio aqui é grandioso demais. Então a gente tá aprendendo, a gente tá desenvolvendo a nossa mente pra gente ganhar uma grana muito grande e poder ajudar muitas pessoas que nem... Eu vejo pessoas de grande sucesso dentro desse negócio hoje aqui, ganhando muita grana e ajudando muitas pessoas. Esse evento aí, Pérolos, é tipo uma palestra? É, de manhã. Na verdade é um treinamento pra Pérolos, que ele é em três módulos divididos. Fevereiro, março e abril. A partir de abril é a formatura, que tu como uma consultora pode dar treinamentos pras demais depois. Tá. Mas tem treinamento na parte da tarde que é aberto até convidados. Aqui tá a viagem que a empresa já deu, né? As viagens aqui que ela já deu. E mais de 70 rodas cívicos que ela já entregou. Quatro anos de negócio. São pessoas que se destacaram no negócio, né? Antes era uma rodas cívica pra empresa que começou a faturar mais e ela propôs de um prêmio. Ela dá uma BMW agora, tá? Depois aqui, 31 Evoque, né? Até aqui. Mas hoje já são mais de 80 Evoque que a empresa já entregou. A Hand Rover aquela. Mercedes e CDK e mais de 100 milionários se formaram dentro desse projeto em menos de quatro anos de negócio. Milionários, pessoas que ganham mais de um milhão por ano. É a empresa baseada em produtos. Tá aqui o nosso mítio de produtos, né? E aqui tá a família. A família Rinalde, né? O seu Francisco e o Adelaide. E os filhos aqui que fazem a gestão da empresa. Joel, como é que eu faço pra entrar no negócio? Como é que eu faço pra me associar a esse projeto? Uma pergunta aqui pra vocês. Vocês que não tinham ouvido aí do plano. O que que vocês mais gostaram do produto? Do plano de compensação? O que que vocês acharam do que eu mostrei pra vocês aqui? Ele é interessante. Ele é uma coisa assim que... Você te dá oportunidade de acordo com a tua qualidade. Tu vai ter que fazer pra poder crescer. E o produto te dá oportunidade pra fazer isso. Então aí depende da capacidade do vendedor. Depende de cada um, né? E o que que acontece? Tu acha que então precisa ter capacidade pra fazer esse negócio hoje? Creio que sim, que nem tu disse. Não pode ser um cara tímido que nem você era, né? Tem que ser um cara bem extrovertido. Mas como que eu cheguei a diamante? Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. Não, não existe nada pra casa. Deus não faz por nós o que nós podemos fazer. Sabia disso? É, eu tenho uma condição comigo. A bênção não é nada. A bênção é conquistar. Assim, ó. Deus faz por nós o que nós não podemos fazer. Agora o que nós podemos fazer, ele não faz por nós. Sabe por quê? Porque ele já nos deu um milagre que é a vida. Sim. Ele nos deu todas as... Ele falou pra nós... Ele falou assim, ele deu essa terra pra nós, né? Mas o que que acontece? Ele falou que nós tínhamos que comer o melhor da terra, né? Só que o que que acontece? Os mais espertos foram lá e ganharam toda a terra. Tudo que vem na tua mão, faça a segunda tua... Só que o que que acontece? Muitas vezes nós não buscamos as informações necessárias pra ter sucesso na vida. Sim. Assim eu era... Eu tava assim antes. Só que o que que acontece? Eu entendi que no meu subconsciente, se eu buscar o entendimento, o conhecimento das coisas... Porque a fé... Ele vem pra eu ouvir, eu ouvi a palavra de Deus, as coisas, né? E eu busco crença nesse negócio. Isso também é fé. Eu tenho que ter fé no meu produto. Tenho que entender o meu produto. Conhecer o meu produto. Eu busquei informação pra enxergar diamante. Porque hoje eu tô ganhando uma grande bem interessante nesse negócio e ajudando milhares... Muitas pessoas. Milhares em nós chegou. Mais de 300 pessoas hoje aí no nosso negócio, tá? Então, Deus, ele tá nos abrindo... Ele tá abrindo portas, ele tá nos ajudando conforme nós estamos nos esforçando. Sim. Não adianta eu querer ser abençoado por Deus e eu ficar dormindo até meio-dia... Não se empenhando. E não mostrar o produto e não trabalhar. Na verdade, em qualquer área da vida é assim, né? Se tu não for pra firma, quando chegar no pagamento, não vai receber nada. Eu não sabia vender produto. Não sei se eu tinha pedido pra Deus abrir uma porta, foi ela que falou aí. É. Então tá aí a oportunidade, ó. O que que acontece? Que nem eu falei assim, ó. O Napoleão Viu fala no livro dele muito sobre a fé. Fala muito, muito, muito mesmo sobre a fé. É o filho dele na fé. Eu vou contar um pouquinho aqui. Não queria tomar muito espaço no segundo tempo. Mas vou falar um pouquinho dele. Me chamou muita atenção nessa parte aí. Ele fala sobre o filho dele que nasceu sem orelha e sem o buraquinho do ouvido, né? Essa parte que chama atenção também, né? Sem nada. E ele começou a usar a fé dele. Eu disse, não, meu filho não... Eu não... O meu filho não é pra ele nascer assim. Não aceitou. Não aceitou, entendeu? E ele começou a usar a fé dele e o filho dele ouvia. Deus se agrada de quem tem fé. E o filho dele não sabia de onde que vinha. Eu não sabia por aonde que o filho dele ouvia. Ele falou. Mas ele, desde o começo, ele pedindo pra Deus que o filho dele ia ouvir. E hoje, o que que acontece? Eu não sabia vender produto. Mas eu comecei a usar os produtos pra mim na vez. Lá na empresa onde eu trabalhava, o meu colega me perguntou que perfume tu tá? Ah, é uns perfumes que a minha esposa lá vendendo e eu tava junto com ela no negócio. E eu tinha vergonha, eu era tímido. Ah, meu irmão, que perfume bom, cara. Tô bom todo de manhã, tô estudando até agora ainda. Ele falou. Daí eu mostrei o perfume pra ele, botei no braço dele, o perfume que eu tava usando, né? No outro dia ele chegou lá e disse, ah, você me traz um perfume daquele lá, cara, que eu cheguei em casa, tomei banho e ficou o perfume ali, porque isso aqui é parfum. Ele fica grudado na pele da pessoa até outro dia. É outro dia. Daí eu comecei a vender produto assim, bó, mas que legal, eu ganhei 67,50 na venda de um perfume. Foi aí que eu comecei a vender perfume. Eu entendi que não precisava, eu tá me esforçando. Eu tava atendendo uma necessidade do cliente. Ele veio até a mim, entendeu? Só que hoje o que que eu faço? Eu vou até a pessoa e mostro o produto pra ele. O que que acontece hoje? Ganhando 16% pra isso aqui, ó. Qual a empresa que paga pra fazer isso hoje? Pra usar o produto? Não tem ninguém, não tem nem uma empresa que me paga pra usar o produto. Eu acho que eu deve dar 16% pra eu usar o produto dela. E se eu chamar amigos pra fazer isso, a mesma coisa? Eu primeiro vou tá ganhando uma fatia de bolo. As mulheres conseguem ficar sem o perfume? Os homens? Ninguém consegue. Entendeu? Então daqui a pouco tu vai ter gente em todo o Brasil, na tua equipe, usando o produto que tu ganha numa fatia de bolo. É trabalho inteligente. Distribuição de produtos inteligente. Como é que eu faço pra entrar no negócio, ó, pra me associar a essa grande empresa? 99 reais aqui é o material de apoio, né? Comendo tudo que a área da vida tem que ter ferramenta de apoio, aqui não é diferente. Tu paga 99 reais e existe 3 combos pra fazer parte do negócio. O melhor combo é esse aqui, o de 2220. Mas eu vou explicar tudo pra vocês profissionalmente, tá? 240 reais e depois que tu se cadastra, tu escolhe os combos pra ter acesso aos produtos. 240 reais...